Pra que virar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Não se desfaz as maldias e volta pro lugar Limpe-se o rosto, embole o choro Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconta a rádio na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Pra que virar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as maldias e volta pro lugar Limpe-se o rosto, embole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a rádio na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz A gente faz amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Olha a luz e vem deitar Plateaudoeslla